Tem um esquema parecido, a galera que gosta de pirâmide no início. Pesquisem aí, é tena. É tena se você botar agora, meu irmão. É tipo a terra luna, é a mesma coisa que eu falei da outra vez. É se dormir, dormir com o olho aberto, com camisinha, no stop, né? Inclusive, um negócio pode ser bom pra shortar. Ó, tô mostrando aqui o gráfico do Bitcoin ouro que você falou. É, Bitcoin ouro. É que lavada, não, ouro? Você não tem vergonha na cara, rapaz? Vem um... Só porque você é analógico e esse aqui é digital, você larga o cara subir, ó. De primeira o cara já dá-lhe uma arrancada de 41 mil por cento, aí dá uma caidinha. Ah, caiu um pouquinho, né? Porque tem que cair um pouco, 93 por cento, mas depois já sobe mais 63 mil. Aí 63 mil ele dá uma caidinha de 86 por cento, mas daí sabe o quê? Sobe 11 mil. Eu não sei se é 11 mil ou 116 mil, tem que olhar direitinho. Mas é 11 mil, pô. Depois ele cai mais um pouquinho e sobe de novo mais 1.200 e pedrada por cento. E agora vamos ver, né? Quando ele romper isso aqui, quanto que ele vai subir. Mas é isso aí. Realmente, você tem razão, Renato. O Bitcoin, ele não precisa fazer nada. É só ele se manter onde está que ele já é o melhor ativo da história da coisa. E não só em desempenho. Porque desempenho, pô, a NVIDIA, um monte de coisa teve. A questão é, são as relações entre desempenho e a segurança. Não tem risco de contraparte, não tem risco custodial, não tem risco legal se tiver sua autocustódia, não é isso? Não vai chegar a polícia e tomar nunca de sua casa se a chave estiver na sua cabeça. Ninguém no mundo, nem filho bastardo, nem esposa adúltera, nem ditadura, ninguém vai tomar isso de você. Se você utilizar, mesmo fora das propriedades intrínsecas do Bitcoin, índices de Jensen, índice de treino, as proporções, não tem. Você não viu? Teve um cara, inclusive, Faria Lima, recente, que desenvolveu um negócio de uma... que desenvolveu um negócio de uma... até bombou isso aí, porque o cara lá do apartamento da avó, da sogra, sei lá o que, postou isso, né? O cara desenvolveu a inteligência artificial para montar a carteira. Aí o bicho botou lá 80% de Bitcoin, aí ele sem Bitcoin, ele então 91% de ETF de Bitcoin, aí ele não sem Bitcoin, então 87% de microstratas, não é isso? Porra, sem Bitcoin? A inteligência artificial dava um jeito de empurrar Bitcoin na cadeira do cara, não é isso ou não? Não teve um negócio deles essa semana? Eu não cheguei a ver, mas estou achando muito cômico. Não, não quero, porra, sem Bitcoin, então é ETF. Não, mas é sem ETF, então é microstratage. Ah, então tira microstratage, então cumpre mineradora, não é isso? Ué, agora tem mais uma aí, você viu? Tem mais uma aí que comprou Bitcoin, subiu 30%, sei lá, vamos ver como é que ela está, a Mellon, né? Vamos ver como é que ela está aqui, ó, tchê, 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 é similar, essa aqui, não é? Similar Scientific, olha o que aconteceu, você viu essa daqui, né, Renato? O cara anunciou que tinha comprado lá, não sei quanta metade disso aqui também, uma hora, vamos no diário, anunciou que tinha comprado Bitcoin, o que aconteceu com a ação da empresa, meu? Bumba! Isso aqui é... Olha aqui, ela ainda está, do preço que tinha fechado para o preço que está hoje, ela ainda está a 24% de alta, porque anunciou que tinha comprado Bitcoin, cara, olha só. 500 Bitcoin, né? Era 500 Bitcoin, né? Não é nem milhares, é 500 Bitcoin, né? Só que tem que ver também o ponto da empresa. Talvez comprava 500 Bitcoin para esses caras aí, seja mais do que os caras da MicroStrategy, que já era empresa de bilhão, compra milhares, não é isso? Exatamente. Inclusive, o cara da MicroStrategy, semana passada, entrou no índice, como é? MSCI, não é isso? Aquele índice de ações mundiais, como é que chama aquele negócio lá? É, o IC... Não, MSCI, eu acho que é, não é ações, é... Bom, sei lá, é um desses índices aí, depois a gente vê. É mundial, é um índice mundial global de ativos. Faz um favor, bota no comentário aí, que no minuto tal, o Renato fala do índice e a gente diz qual é o índice, põe a cotação dele, tá, pá. Ô, Renatão, Ethereum, meu amigo, acabou de ser lançado, né? E agora tem também especulação de ETF de XRP, de Ripple e de Solana. Você acha que as empresas vão migrar para essas altcoins devido à escassez do Bitcoin? Ou, como diria o Michael Saylor, there's no second best, é só Bitcoin. Ele é bem maximalista, o Michael Saylor, né? É, pode existir ETF de prata, não é isso? Pode, já existe, eu acho, né, ETF de prata. Pode existir ETF de cobre, mas o cobre e a prata, baseado em suas propriedades, eles não têm como substituir o ouro, né? Eles têm uma elasticidade maior, eles têm um índice de corrosão maior, não é isso? Ele não tem como substituir o ouro. Inclusive, teve um dos vídeos que a gente participou aqui, comentei da Luna, né? Que os caras estavam oferecendo um juro extraordinário. Tem um esquema parecido, a galera que gosta de pirâmide no início. Pesquisem aí, é Tena, é Tena, se você botar agora, meu irmão, é tipo a Terra Luna, é a mesma coisa que eu falei da outra vez, é se dormir, dormir com o olho aberto, com camisinha, no stop, não é isso? Inclusive, um negócio que pode ser bom pra shortar. Bota aí na internet, é Tena agora, que é um dessas pirâmides. Ah, o Ethereum é o sistema, é o sistema de criar pirâmides, esse é um dos pirâmides do Ethereum. Tá pagando agora 27,5% anualizado em dólar. Dá pra conseguir fazer isso sistemático, professor? É? É Tena com H, né? É? Existe 30% ao ano líquido em dólar, sem risco? Existe isso? Não, 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 Deus me me guarde. A próxima, é isso, o Ethereum, é um golpe, começou como golpe, os caras sabiam que ia ser POS, tem gravação deles dizendo que eles tinham que fazer POS pra fingir que era um negócio e tal. Pessoal do JP... POS é decentralized, é DOS, conta pros nossos... DOS é proof of stake. É o... POS, tá, proof of stake, em vez de ser proof of work, como é o Bitcoin. Isso, isso, isso. Eles sabiam desde o início que ia ser, que eles iam controlar o fluxo de caixa, e os donos da maior parte do fluxo de caixa são os caras que criaram a moeda, e o dono da infraestrutura são os cantilhonários, as pessoas que vivem de captura administrativa, né? Os grandes bancos, governos, a nobreza da corrupção, né? Por que que eu vou investir num negócio desse? Eu vou investir na... na plataforma dos golpes, inclusive essa é a Tena, tem um... Incluo o Negão, o Negão tá envolvido nisso aqui, os caras da Binance, tem um monte de cara aí que, rapaz, na hora que cair essa Tena vai dar problema. O Negão é da BitMEX, você tá falando. É ex-presidiário, né? Ele não foi preso lá na... Mas é um ex-presidiário, um rapaz que entende muito de finanças, Ivy League, né? Executivo do Deutsche Bank, o Arthur Reis, né? Cara, um cara top, né? Arthur Reis. É, tava tentando lembrar o nome dele, Arthur Reis. Eu gosto muito dele, acho que ele é um cara brilhante aí. Rapaz, um cara... Eu acompanho o blog dele ansiosamente. Um cara, inclusive, que escreveu um artigo extraordinário sobre a inclusão do... a inclusão do etéreo, a probabilidade grande, né, do etéreo ter o ETF ano que vem nos Estados Unidos, embora já tenha outros países, é o Guilherme Bandeira, um doutor, professor doutor da USP, ele escreveu... Bota aí, Guilherme, Guilherme Bandeira Substec, último texto dele. Eu esqueci o título, mas é alguma coisa como só uma forma de ser correto e várias de ser errado, né? É aquela história do... de uma família... uma família... só existe uma forma de ser uma família feliz, mas a infelicidade pode vir de vários... de vários... a degeneração, né? Pode ser várias degenerações, né? Aí o cara explica isso. Quem quiser saber minha opinião, pode ler o artigo do Guilherme Bandeira que eu subscrevo integralmente. Pronto, o artigo vai estar aqui na... nos comentários aqui, na descrição do vídeo, moçada. Já tá lá, o Rodrigão já botou lá. Ô, Renato, fizeram um corte do seu podcast que você participou, onde que você comenta que a Fidelity e a Vanguard podem perder seus bitcoins... quer dizer, na verdade, você já comentou isso aqui no canal, você disse que os Estados Unidos, uma hora, vai tomar, que nem se tomar o ouro da turma lá atrás, depois pegar o preço do ouro, jogar lá nas alturas, isso pode acontecer com o Bitcoin. É, você acha mesmo que os caras vão lá pegar o dinheiro dessa turma toda? Mas por quê? Por quê? Você acha que os Estados Unidos tá num... tá numa trajetória aí que vai... vai dar mal, esse negócio da dívida ou da inflação? Eu tenho falado aqui no canal que eu acho que o Bitcoin, quando me perguntam, o Bitcoin vai subir? Eu falo, vai para infinito, porque eu acho que o dólar vai para zero, né? Você corrobora dessa ideia também, Renatão? E daí, em sendo assim, o maior dos Estados Unidos vai ter que fazer um jeito de dar credibilidade para a moeda dele de novo e ele vai botar esse negócio lastreado em Bitcoin? É isso? O senhor viu, o senhor acompanhou a condenação de Trump lá? Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um tribunal estadual fez uma condenação criminal com base em legislação eleitoral federal. O senhor viu que o juiz era um doador ilegal, o cara doou ilegalmente para diversas campanhas democratas, a filha do cara, tipo assim, o cara totalmente o criminoso, o DA lá, o promotor criminoso, tudo bandido, né? Tipo assim, o que a gente acha, vocês acham que tem alguma legalidade ainda nos Estados Unidos, seja lá onde for, né? Os caras fazem o que querem. Tipo assim, o governo americano, o mundo inteiro, os governos, eles estão num processo de, 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 um processo gradativo de erosão fiscal. Cada vez é mais difícil, mais difícil arrecadar tributos. O Bitcoin Jesus, né? Ele tá preso até agora por uma declaração de imposto de renda de 13 anos atrás. Ele renunciou a cidadania americana há 11 anos atrás e foi preso, né? Não foi preso com o nome do cara lá, que era o Bitcoin Jesus? Foi o cara, inclusive, que botou o OutDoc, que pagou pelo OutDoc, que tinha o Honey Badger, nosso símbolo, inclusive a capa do livro atual é o Honey Badger, porque ele pagou esse OutDoc, o nome do cara é Roger Vé. O Roger Vé não tá preso na cadeia por causa de uma declaração de 12 anos atrás. Os caras vão fazer tudo pra arrecadar, bicho. Os caras vão fazer tudo pra arrecadar. E se eles puderem, é, existe precedente. É legal a desapropriação, é um instituto que tem previsão legal. Por que que eles não comprariam o Bitcoin ele podendo comprar? Se é legal, por que que os governos americanos não fariam isso? Inclusive, quem cogita essa possibilidade abertamente não sou eu, é o tenente-coronel da Força Espacial Americana, né? O comando do cara, o Jason Lurie lá, do Softwar. É isso, é ele mesmo diz. Ou o americano usa o Bitcoin e ganha a geopolítica. Ô, 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 pera um pouquinho. Esse aí eu não conheço. Como é que chama esse cara da Força Aérea lá que você falou? Jason? Jason Lurie. Jason Lurie. Ele tem um livro que é a tese de pós-doutorado dele na MIT, que é Softwar. Softwar. Guerra, 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 guerra soft, guerra de soft. Aí vai estar o link na descrição aqui também, moçada, pra vocês. E, ó, e, ó, e, ó, você tá gostando do vídeo aí com o Renatão? Pô, vai, tira dois segundos aí, procura um pouco aí, vai lá e tasca o dedão no like lá, pô, prestigiar o Renatão aí, vai. É isso aí.